Pode ir imperiale, tamo junto galera, virar aqui Isso aqui é onde os mega-milionários moram aqui na Florença, nessa região aqui Agora é só a estrada de Campanha, ou seja, o Scoli Fiorentino, daqui a gente passa por Impruneta Aqui é Galutzo né Esse lá de cá acho que é uma das partes mais bonitas da Toscana, é muito show Ontem a gente tava por aqui, ela gostou pra caramba Impruneta Impruneta, Impruneta, pois Pruneta, estrada inquiante, greve inquiante Pansano Pansano, pois qual que é o próximo, já nem me lembro mais Chiocchio 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 Lucarelli Lucarelli Chiocchio outra Nem me lembro mais E companhia bella né Aí desce de lá e tem Sambuca Sambuca O que mais Sambuca Tavarnelle Valle de Pesa San Caixano Valle de Pesa Aí depois de San Caixano a gente pode vir pra cá Ou senão andar de lá a Montelupo Fiorentino Montelupo Fiorentino Lastra 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 Sinha Lastra Campi Sesto E Firenze de novo Só que aí já voltando lá pelo outro lado dos morros lá né E aí Música Céia A Música A Música Esse lado aqui o asfalto é bem ruim Vou falar a verdade lá de que esse asfalto aqui é uma bosta Lá de cima lá, lá pro outro lado de lá é top Lá de cima Lá de cima Lá de cima Lá de cima passa por fora aqui Lá de cima 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É considerado um dos melhores vinhos da Itália e dessa região aqui. Isso é um caro também, viu? Daria pra você ter passado, hein, Tchau? Ah, não, cara. Porra. Porra, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Tem que parar pra você ser de novo. Mais uma vez, mais uma vez, mais dinheiro. Tchau, tchau. 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 E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau. Obrigado.